Como pegar o novo emote do Roblox? Acabou de sair do forno um novo emote bem legal no Roblox. E também vou estar te mostrando os novos itens grátis no Roblox. Que podem, na verdade, ser grátis. Fazia um tempo que o Roblox não lançava um emote novo. E dessa vez, finalmente, eles lançaram, pessoal. E sim, é realmente um emote. Não é nenhuma animação, não. Podem ficar tranquilos. Então, bora lá que eu vou estar mostrando ela pra vocês. Então tá aqui, pessoal. A animação, primeiramente, tá? Ela se chama The Zab. Porque, pessoal, essa animação, ela aparece aqui como se fosse um dab meio estranho, né? Meio de lado. E eu sei que vocês vão pedir já pra colocar o link. Então, fiquem tranquilos que o link dessa animação vai estar aí no primeiro comentário fixado pra vocês estarem coletando. Essa animação, atualmente, tá custando 100 Robux. E tudo que você precisa fazer é clicar no botãozinho de comprar. E se você ainda não tem Robux pra estar comprando, entra aqui no meu canal. Clique na parte aqui da descrição e clique nesse primeiro link aqui, onde tá escrito Roblox. Aqui, pessoal, vai ter várias dicas pra você conseguir estar conquistando Robux de um jeito muito mais fácil e rápido. E aí, pessoal, depois que você comprar, essa animação vai estar indo lá pro seu catálogo. É só você clicar aqui nesses três tracinhos, tá clicando na parte do avatar bem aqui. E ele vai estar carregando essa parte da parte do avatar editor. Você vai estar vendo, pessoal, na parte das animações e vai clicar na opção dos emotes. E ela vai estar aparecendo bem aqui pra vocês. E o legal, pessoal, é que esse emote foi criado pela Playbet Galaxy. Se você clicar no link, você vai ser direcionado pra essa parte do Beta Galaxy. E o mais legal é que também tá saindo novos itens grátis lá. Então você também tem já ali mais dois itens grátis pra vocês estarem pegando. Mas o vídeo não é sobre isso. Beleza, pessoal? Eu entrei dentro de um jogo aqui do Roblox pra gente estar testando também essa animação. Eu vou ver aqui na parte do catálogo, eu vou estar pesquisando aqui só pra vocês verem. Olha, o The Zab, ele foi criado pelo próprio Roblox, tá bom? E agora a gente vai estar experimentando. Olhem só como ela fica, pessoal. Fica bem legal, ela é meio doidinha, né? Parece um Debe mesmo, meio estranho, mas eu achei bem legal. E esse daqui, pessoal, é o resultado de como ela fica. Agora sobre os itens. Recentemente, foi postado uns itens novos lá no catálogo do Roblox. Mas eles estão como off sale. Eles ainda não estão disponíveis, mas tá rolando aí uns boatinhos que possam ser que esses sejam os novos itens grátis que vão estar saindo aí no catálogo do Roblox. Sabe aqueles itens que você entra ali no catálogo do próprio Roblox mesmo e clica ali pra coletar e pronto, você já tá com o item? Então, pelo que eu entendi, seria mais ou menos isso que aconteceria com esses novos itens. Mas bora lá que eu vou estar mostrando aqui o post do Roblox Event Slake, onde eles dizem mais detalhadamente sobre esse item. Então, aqui tá escrito, olha, também carregado pelo Worship Trade, acho que é assim que eu pronuncia, outro item para o Roblox foi carregado no catálogo. Ainda não sabemos qual a finalidade de todos os itens, mas que eles foram vazados no último mês. Então, pessoal, essa daqui seria uma das mochilas que foram vazadas, tá? Ela é bem bonita, ela é toda preta, tá? Vou carregar aqui pra vocês verem melhor. Tem a logo aqui do Roblox e ela é tipo uma mochilinha mesmo, né? Uma coisa que não é tão comum. E aqui, pessoal, coloca também, olha, esse outro post falando mais sobre outros sete itens. E aqui tá falando, olha, além dos sete itens criados, eles também lançaram quatro roupas 3D, mas infelizmente não sabemos se todas essas onze roupas vão estar disponíveis, olha. Ele tá falando dessas roupinhas bem aqui. Elas são roupas 3D, né? Seria tipo duas brancas e duas pretas. Isso aqui é meio cinza, né? Mas elas teriam aqui, olha, dois casaquinhos com a logo do Roblox e essas daqui com essas logos bem bonitas. E, pessoal, elas também estariam ali disponíveis. Tem até o ID aqui de cada uma delas, mas a gente já vai estar conferindo elas melhor. E aqui, pessoal, seriam todos os itens, tá? No caso, tá escrito aqui, olha, os itens foram carregados no catálogo dentro da própria conta do Roblox. E aqui já estão os ID disponíveis, tá bom? Caso alguém queira estar testando no avatar, tá? E aqui, pessoal, coloca esse post exatamente com todos os possíveis itens, tá? Então, tá escrito, ó, que foi carregado na conta do GC Creator, do usuário da plataforma. Onde, às vezes, alguns dos itens do Roblox que já foram carregados anteriormente. E eles são bem bonitos. Temos essa mochila aqui, né, no formato da logo. Temos fone de ouvido. Temos óculos de sol. Esse óculos é bem bonito. E dois chapéus. Esse chapéu aqui eu achei incrivelmente bonito. E tem esse outro que é como se fosse um chapéu de inverno, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu entrei aqui no meu catálogo, tá? No próprio avatar creator. E aqui a gente consegue conferir alguns itens. Se por acaso você quiser conferir, é bem simples. É só você vir aqui na parte da categoria, tá? Você vai colocar aqui na parte do criador. Você vai escrever aqui Roblox. Você vai vir na parte dos shorts aqui, essa parte. Colocar em recente criações. E depois, nessa opção, você vai colocar em show. E alguns dos itens que foram colocados estão aqui, né? Que foram os itens que eu mostrei, que eu falei pra vocês. Aqui eles estão todos como, ó, fora de venda, tá? Todos estão off sale. Mas esses foram os itens que foram ali divulgados, tá bom? A gente ainda não sabe se todos eles vão ficar disponíveis. Mas eu vou estar abrindo cada um deles pra gente poder estar vendo como eles são. Sério, pessoal. Olhem só a quantidade de itens. Todos aqui são os itens que são possíveis novos itens no Roblox, tá? Começando primeiramente por essa camisa que chama Roblox White Tea. Ela é bem bonitinha. Eu vou estar colocando pra gente, já testando na nossa personagem pra ver como ela fica. E como vocês podem ver, ela é feita pelo próprio criador do Roblox. Olha só que gracinha essa blusa. Ela é uma blusinha branca 3D. E é bem difícil, gente, de ter blusa branca, né? 3D aqui no Roblox. E ela não foi criada pelo próprio Roblox. Mas foi por uma pessoa ali que já fez outras peças de roupa ali para o Roblox, tá? Mas como vocês podem ver, tá lá na conta do Roblox. E ela tá classificada como roupa e tal. Ainda não tem nada muito falando sobre ela, nem quando vai ser lançada. Mas ela tá aqui. A próxima aqui é a mesma blusa, só que ela é meio versão preta, tá? Ela é Roblox Black Tea. Ela é bem bonitinha também. Eu acho que é o mesmo estilo da outra, ó. Preta, bem bonita. Eu achei linda essa blusa. Vai dar pra fazer vários looks, né? Tem essa próxima aqui, o casaquinho. Que é bem difícil também ter esse estilo de casaquinho. Achei muito bonitinho. Olha só como ele fica 3D. Eu acho difícil esse casaco ser disponível ali como grátis. Principalmente ali pelo Roblox. Porque é bem difícil dar casaquinhos assim, estar disponível. Porque ele é muito, muito bonitinho. Mas se ele ficar disponível, ia ser muito top pra gente fazer uns looks bem legais. E o outro também, que é a mesma coisa, só que na versão preta, tá, pessoal? Olhem só que casaco bonitinho. Ele, eu só reparei agora que atrás ele tem a loguinho do Roblox, né? Não sei se vocês conseguiram enxergar direito. Porque a onda do meu cabelo não dá pra ver. Mas tem ali a logozinha do Roblox. Ela é igualzinha a outra branca. A próxima que a gente tem chama Roblox Silver Usaica. Usaica, não sei pronunciar. Mas seria esse daqui, que seria tipo um chapeuzinho bem de inverno, né? Muito da hora também. Ele fica um pouco bugado na minha personagem. Mas acho que é por conta do estilo da cabeça que eu tô. E também tem a outra versão pessoal, que seria igual. O mesmo bonezinho. Só que esse daqui, a loco do Roblox, ela é meio branca, né? Meio cinza. E essa daqui quase nem dá pra ver. Eu acho que esse daqui deve ter sido teste, porque geralmente eu acho que eles vão, provavelmente, se disponibilizar. Seria com a logo bem aparente. Geralmente é assim, né? Essas pretas daqui, não sei se ele disponibilizaria. A próxima chama Roblox Sunglasses. Esse daqui eu acho que tem uma probabilidade bem boa de ser disponível, né? O Roblox gosta desses itens assim de cabeça, né? Principalmente esses óculosinhos. Mas eu achei que ele tá muito, muito bonito mesmo. Olha, ele tem esse detalhezinho aqui, olha, da loguinho do Roblox. E parece muito de Robux, né? Olha que bonito. Eu compraria um óculos desse. O próximo, pessoal, que eu queria muito que lançasse, que faz tempo que o Roblox não lança ali um headphone. Acho difícil eles estarem lançando. Mas seria esse headphone ali, azul, do Roblox. Ele tem bem cara de item grátis do Roblox. Eu achei ele muito legal, olha. Ele tem a logo aqui, tem uma partezinha azul. E é bem legal. Principalmente pra galera aí que gosta de fazer skin com esses headphones. Vai ficar muito da hora. O próximo que eu acho também bem difícil do Roblox lançar, mas que pode estar saindo aí. Chama Roblox Bucket White. Eu queria muito que ele fosse grátis, porque esses buckets eu acho eles muito bonitos. E dá pra fazer muito skin da hora com eles. Até mesmo pra ele colocar skin de headless, acho que ficaria muito da hora. Muito bonito esse daqui também. E também tem a versão dele, só que com a loguinha do Roblox também preta, tá? Eu acho que eles fizeram duas versões de teste, tá? Essa aqui é bem mais bonita porque esconde mais a logo. Mas também se pode disponibilizar qualquer uma delas, eu vou estar gostando. A próxima que eu acho que é bem complicado, porque o Roblox não lança esse tipo de item, tá? Como grátis. Mas que seria muito legal ter essa mochilinha ali. Eu não sei se vai dar pra ver muito bem por conta da minha avatar, mas olha só como ela fica muito da hora com a personagem. Eu achei muito bonita essa mochila. E mesmo que pareça a logo do Roblox, eu acho que fica bem legal. Fica uma coisa mais espojada e bem diferente. Então pessoal, eu achei muito bonito todos os itens. Eu não acredito que todos eles vão ficar disponíveis. Eu acho que 11 itens são muito item e o Roblox nunca lança tanto item assim. Geralmente eles lançam 1, 2 ou no máximo 3. Mas eu acredito que algum deles vai ficar disponível. Eu acho que a maior probabilidade deles disponibilizarem seria um dos bonés e até mesmo uma das camisetas e o óculos, tá? Acho que esses 3 itens ali podem estar sendo lançados com certeza. Que são itens que geralmente o Roblox tá lançando aqui. Mas que qualquer um desses itens, se eles forem ser lançados como grátis, ia ser muito legal, não é mesmo? Então comenta já aí qual desses itens você acha que tem mais probabilidade do Roblox lançar e qual foi o seu favorito. Lembrando pessoal, que tem uma coisa bem importante que a gente ainda não sabe exatamente a data da postagem de algum desses itens. Mas que foi divulgado que provavelmente eles vão estar saindo agora no mês de setembro. Não sei se vai ser mais agora pro início, mas acredito que sim, já que já estamos até mesmo ali no catálogo. Assim que lançar essa data certinho, eu vou estar trazendo outro vídeo aqui mostrando pra vocês como é que pega. Se vai ser só pegando no catálogo, você vai ter que fazer algum desafio pra estar pegando. E aproveita pessoal e já comenta se vocês estão gostando desses novos estilos de vídeo aqui no canal. E se vocês querem que eu traga mais vídeos nesse estilo. Então deixa muito like e se inscreva no canal pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!